Frigideira aquecida, coloquei uma colher de sopa de azeite de oliva, meia cebola cortada em formato de palito. Vou esperar ela caramelizar, fogo baixo. Nossa cebola caramelizada, eu vou temperar com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, meia abobrinha ralada. Vou esperar secar a água da abobrinha. Já secou a água da abobrinha, agora eu vou despejar na tingelinha. Aqui agora eu tenho três ovos, até para misturar clara e gema. Vou temperar com um pouquinho de sal. Um pouquinho de páprica e um pouquinho de orégano. Com a frigideira untada, vou despejar os ovos batidos. Vou colocar aqui, ó, tomates fatiados, ó. Vou usar uma tampa para ajudar no cozimento. Agora eu vou acrescentar a abobrinha refogada. Você vem com queijo, pode ser mussarela light, eu estou usando coalho. Então, gente, agora a gente faz isso, ó. Vamos dobrar e vamos deixar aqui, ó, até derreter o queijo. Vou cortar um pedaço para vocês verem. Então, gente, aqui está a nossa maravilha. Olha só que maravilha. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau.